Assista agora no APTV, Receita de Família. Já estamos de volta e agora no Receita de Família, esse bife antio com palmito grelhado que promete ser uma delícia. O cheiro tá bom, viu, Estela? Obrigada. Eu agradeço. Eu espero que você goste também e você aí de casa também. Com certeza. Então, por isso, anote rapidinho os ingredientes, tá? Para o prato de hoje, você vai precisar de duas unidades de bife antio, um dente de alho, duas colheres de sopa de azeite de oliva, duas colheres de sopa de salsinha picadinha, quatro talos de cebolinha picadinha, uma pimenta dedo de moça, meio limão siciliano, duas pitadas de sal do Himalaia, oito unidades de pimenta biquinho. Ingredientes do palmito. Quatro unidades de palmito pupunha inteiro, dois talos de cebolinha, uma colher de sobremesa de manteiga, uma colher de sobremesa de azeite de oliva, uma pitada de sal do Himalaia. Ingredientes da vagem. 16 unidades de vagem holandesa, uma colher de sopa de azeite de oliva, um dente de alho, uma pitada de sal do Himalaia, uma pitada de chia. Então vamos começar primeiro pela vagem holandesa, e aí você corta só as pontinhas. Já coloquei a minha panela, que é uma espagueteira, para a gente fazê-la no vapor. Então ela é extremamente rápida, você vai deixar aí uns três minutos e ela já vai estar ok. Esse bife, ancho, você vai colocar sal do Himalaia apenas, de um lado. A frigideira, ela já está no fogo alto, e você precisa jogar água, vou colocar até um pouquinho mais, para vocês verem que fica como se fosse um mercúrio, tá vendo? Isso significa que está no tempo máximo. Essa é a temperatura certa. Eu vou colocar o lado que está o sal, diretamente na frigideira. Só o sal? Só o sal do Himalaia. Tá. E vou deixar. Enquanto o bife está sendo grelhado, né? Isso. A gente vai fazer... Eu vou fazer o timichurri. Então eu já comecei... É, esse timichurri, eu gosto de fazer com a salsinha bem picadinha. E aí a gente tem também a cebolinha, que eu gosto de cortar em fatias na diagonal. Aí você coloca aqui também. Aí eu já deixei o meu alho picadinho. O meu filé já está num ponto ok. Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora do outro lado, né? Do outro lado, agora eu viro. Tá certo. Tem que colocar sal do ovo. Olha que lindo que está. Maravilhoso. E sempre que você fizer, você precisa deixar afastado. Se você puser o seu bife um próximo ao outro, o que acontece? Ele cria água. Isso não pode acontecer. Ah, entendi. Então aqui eu vou precisar de sal do Himalaia. Vou usar a pimenta biquinho. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi essa semana. Diga. Olha, um rapaz falou pra gente num grupo de amigos, ele falou o seguinte. Quando você casar, você escolha uma mulher que saiba cozinhar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a beleza passa, a fome não. Adorei, adorei, adorei. Tá vendo? Isso serve pro Matheus também. Gostei. Adorei. Então eu coloquei a minha pimenta, vou colocar limão. A pimenta mesmo. Essa é a dedo de moça. Dedo de moça. Azeite de oliva você colocou agora, né? Isso. Então vamos lá pro meu bife. Ó, ele já está grelhado do outro lado, tá vendo? Perfeito. Ele já tá com um selinho e a gente tampa. Vou deixar ele um tempinho aqui. E a minha vagem já tá no ponto certo. E aí eu faço o processo de branqueamento. Então eu tiro do fogo e eu jogo água mineral filtrada. Tá? Você já separou? Já separei. Tá geladinha a água? Já, está geladíssima. Sua equipe é nota 10, Vânia. Isso aí. Então aí eu coloco água, ó. Isso aqui é o choque que a gente dá no legume. Então você para a coxão. E aí todos os nutrientes permanecem nele e a cor fica linda. É hora de desligar o bife. Então olha só que lindo que ele tá. Eu vou desligar pra gente finalizar a preparação e o bife tá quentinho. Esse palmito eu vou cortar no meio. Vou colocar a manteiga e um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. Vou colocar o palmito. Aí eu vou colocar sal. Aqui na outra frigideira eu vou colocar o azeite. Vou colocar o alho picado pra vagem. Agora é só saltear a vagem. E uma pitadinha de sal. É perfeito isso. Agora tá tudo pronto. Olha só o cheirinho. Já tá tudo desligado. Agora eu só vou montar. Montagem do prato e eu já vou experimentar junto com meus convidados. A doutora Vanessa e o Thiago Costa. Vamos lá? Nina, tá lindo esse prato. Obrigada. Olha só. Tá aqui o nosso bife de ancho com o palmito grelhado. Isso. Com a vagem. Com o churri. E agora? Que cheiro bom que tá isso. Faça. Acesse o site da PTV e verifique a receita ou então entra no meu Instagram Dieta da NutriChef. Bom apetite. Eu vou experimentar porque eu já tô salivando aqui faz tempo, viu? Que bom. E a sua ficou bem passada, como você me pediu. Mas você pode comer ao ponto. Você pode comer o ponto mais, o ponto menos. Gostaram, né? Eu tinha certeza, viu? Tá vendo? Que bom. Sucesso essa receita. Muito obrigada pela audiência. Um beijo no seu coração. O APTV fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Obrigada, querida. Obrigada. 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 Obrigada.